Maguda de D7, cantoca a bandeira, cantoca a bandeira, cantoca a bandeira Mais uma do DJ Jimmy? Ah, cê é louco, coloca o capacete que é só pedrada Quem tá barulhando tudo é o DJ Jimmy, vai levantando o copão na mão, aê Ela tá me ligando, eu não quero atender, porque sua amiga já tá na parada Tá me ligando, eu não quero atender, porque sua amiga já tá na parada Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal Que ela tá, que ela tá, que a buceta na vara Que ela tá, que a buceta na vara Que ela tá, que a buceta na vara Tá me ligando, eu não quero atender, porque sua amiga já tá na parada Tá me ligando, eu não quero atender, porque sua amiga já tá na parada Que ela tá, que a buceta na vara Que ela tá, que a buceta na vara E aí, baulozele, a desgraçada tá ligando E aí, baulozele, a desgraçada tá ligando Depois que ela foi embora, sua amiga veio me mamando Depois que ela foi embora, sua amiga veio me mamando Que ela tá, que a buceta na vara Que ela tá, que a buceta na vara Mais uma do DJ Jimmy? Ah, cê é louco, coloca o capacete que é só pedrada Ah, que ela tá barulhando tudo é o DJ Jimmy Vai levantando o copão na mão Ela tá me ligando, eu não quero atender, porque sua amiga já tá na parada Tá me ligando, eu não quero atender, porque sua amiga já tá na parada Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal Que ela, que ela tá, que a buceta na vara Que ela tá, que a buceta na vara Que ela tá, que a buceta na vara Tá me ligando, eu não quero atender, porque sua amiga já tá na parada Tá me ligando, eu não quero atender, porque sua amiga já tá na parada Que ela tá, que a buceta na vara Que ela tá, que a buceta na vara E aí, Paulo Zé, ele a desgraçada tá ligando E aí, Paulo Zé, ele a desgraçada tá ligando Depois que ela foi embora, sua amiga veio me mamando Depois que ela foi embora, sua amiga veio me mamando Que ela, que ela tá, que a buceta na vara Que ela tá, que a buceta na vara Quem tá barulhando tudo é o Tiki Vai levantando o copão na mão